Fala, meus irmãos, bom dia, Pátio Sou Jesus. Eu sou Josnei Mello, administrador da web rádio SPNT e também do canal da SPNT Produções. Quero aqui convidar você que está vendo esse vídeo para se inscrever no nosso canal no YouTube. Basta pesquisar lá SPNT Produções, se inscrever, ativar o sininho de notificação, porque vem muita novidade por aí. Recentemente lançamos o louvor Deus Garante na voz de Leice Vânia Oliveira, composição dela também. E, posteriormente, agora no dia 5 de dezembro, vamos lançar o louvor Santo, composição minha, na voz do cantor EPS Oliveira. Bença, viu? Você não pode perder esse lançamento. Vamos lançar muito mais aí para frente. Quero dizer, também estamos preparando uma novidade para compartilhar também com vocês, tanto na web rádio como também no canal no YouTube. E tudo isso vai envolver os cantores locais e aqueles que estão envolvidos no projeto juntamente conosco, viu? Quero convidar você que é cantor, que é compositor, que é pregador, vem fazer parte dessa rede de família que está se levantando com alicerce aí já de 5 anos de estrutura para poder exercer esse projeto de louvor e adoração e pregação da Palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida.